Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim, eu sou assim, assim morrerei um dia, não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Primeiro, os saraus na casa de Jacó, lá em Jacarepapá, muito choro, pouca bebida, que Jacó gostava bastante é que as pessoas se acercassem dele, de seus chorões, para ouvir a música que ele fazia. Havia um menino de olho aceso, de olho incendiado, percebendo que aquele mundo que nascia pra ele, era um mundo absolutamente, que jamais se apagaria da sua vida. Outro flash, Cozinha do Zicartola, Zica fazendo feijão, Cartola no canto, com seu violão, Paulinho sentado na mesa, Nelson Cavaquinho, Ismael Silva, João da Gente, Dona Neuma, Ô meu Deus, quanta gente cercava Paulinho da Viola. Paulinho da Viola, é o seguinte, a vida da gente está muito relacionada com essa coisa de, que chamamos de pagode, mas o nosso pagode era outro. A casa do Jacó era um pagode? Será que não era? Era? Não, não era exatamente um pagode, né? O pagode é uma coisa assim, mais vibrante, né? Mas as pessoas se soltam mais, né? E ficam mais, todo mundo participa de uma forma, dançando, cantando. O choro, a roda de choro, ela, o comportamento é diferente, né? O pessoal, pelo menos antigamente era assim, pelo menos na casa do Jacó, que era muito exigente, né? E na casa de outros músicos de choro também, que eram tidos assim como pessoas carrancudas e de mau humor e tudo, mas não era, porque eles exigiam assim que as pessoas ficassem em silêncio mesmo. Depois, num certo tempo, aqueles que participavam dessas reuniões eram pessoas que curtiam o choro, né? Que gostavam de música. Então, naturalmente, ficavam em silêncio, ficavam ouvindo, né? Então, era um outro tipo de comportamento, né? Se bem que era um pouco pagode pra mim, porque o dia que eu levei a Clementina lá... Não, aí realmente deve ter virado um pagode. Virou um pagode. Então, porque essa coisa de pagodeiro ficou uma coisa assim meio esquisita, porque, de repente, se generalizou muito. Ah, vamos ao pagode e tal. Até você mesmo já fez o pagode, né? Você já falou sobre isso e focou também. Paulinho, como é que anda a música com você em disco? Você tem gravado muito? Não. Eu não tenho gravado porque eu há dois anos, três anos atrás, dois anos, já vai pro terceiro ano, eu gravei um disco chamado Prisma Luminoso. E eu contava, é um dos discos que eu mais gosto, dos discos que eu fiz, e eu contava que esse disco teria, assim, um trabalho, uma repercussão maior. E, realmente, ele teve junto à crítica, assim, ele foi muito bem, não é? E aí eu comecei a perceber, e eu comecei a viajar, sabe, fazendo aquele trabalho de divulgação. E eu comecei a perceber o seguinte, que naquele momento, não é o momento que a gente está vivendo agora, que já é um outro, naquele momento, eu senti que tinha feito um trabalho e que não ia encontrar, assim, o espaço que eu queria para ele, sabe? Eu, assim, principalmente através das rádios. Eu comecei a viajar e chegava nos lugares e encontrava, assim, milhares de pessoas e tudo. Aí eu voltava dizendo, assim, coisa estranha, eu chego nos lugares, canto, tem milhares de pessoas e tudo assim, por que o meu disco não está lá, por que a minha música não está presente, todo mundo participando, né? Aí eu comecei a perceber que era isso, quer dizer, que era um momento em que tudo estava voltado para um outro tipo de música, todos os investimentos e toda a divulgação estava voltada para um outro tipo de música, né? Foi uma fase, assim, dura, em tantas fases que a música brasileira já teve, em que a música brasileira, incluindo nela o samba, está sempre, assim, em segundo plano, em função de uma suposta novidade, de uma coisa nova, que é aquilo que as pessoas estão curtindo, aquilo que estão, que está vendendo. Então, todos os investimentos, tudo é em cima daquilo. E foi nesse momento que eu fiz esse disco, né? E aí eu parei e pensei, falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou dar um tempo, afinal, eram 20 anos, né? Era o meu disco de 20 anos, né? E eu vou dar um tempo porque já está na hora de dar uma repensada nesse trabalho, nesse tanto tempo. Em 20 anos foram 14 discos solo, né? Fora a participação em outros discos, né? Que eu tive. Aí eu senti a minha vontade de dar uma parada, porque eu não estava entendendo muito aquele momento e tudo, né? Falei, olha, vou descansar um pouco, vou dar uma parada, para evitar um pouco essa coisa da gravação todo ano, né? Todo ano tem que fazer um disco. E fazer um disco assim, né? Não deve ser, não é muito legal. Largo a paixão Nas horas em que me atrevo E abro mão de desejos Botando meus pés no chão É só eu estar feliz Acende uma ilusão Quando percebe meu rosto As dores que não me fez Ah, meu pobre coração O amor é um segredo E sempre chega em silêncio Como a luz no amanhecer Por isso eu deixo em aberto Meu saldo de sentimentos Sabendo que só o tempo Ensina a gente a viver Largo a paixão Nas horas em que me atrevo E abro mão de desejos E abro mão de desejos Botando meus pés no chão É só eu estar feliz Acende uma ilusão Quando percebe meu rosto As dores que não me fez Ah, meu pobre coração O amor é um segredo E sempre chega em silêncio Como a luz no amanhecer Por isso eu deixo em aberto Meu saldo de sentimentos Sabendo que só o tempo Ensina a gente a viver Sabendo que só o tempo Ensina a gente a viver Largo a paixão Você acha que essa comparação que se faz permanentemente entre Noé Rosa versus... O Chico é o continuador do Noé O Paulinho da Viola É o continuador do Cartola O não sei quem É o continuador do Wilson O outro é o continuador Do Ismael Silva Como é que isso funciona Na tua cabeça? Isso é uma coisa... Eu não acredito muito nisso, não 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 Eu acho que todos nós Quer dizer, os mais jovens E provavelmente aqueles Que virão depois da gente Eu acho que eles De uma certa maneira Serão influenciados Por esse ou por aquele Artista Por esse ou por aquele compositor Que ele gosta Que ele curte E por outros Também Que ele muitas vezes Nem sabe Nem dá muita atenção Mas está sendo influenciado A minha música Eu acho que ela 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 sofreu as mais diversas Influências Inclusive da Bossa Nova Por exemplo, eu toco com o meu pai E às vezes tocamos juntos E tudo Mas se a gente não toca Exatamente igual O meu toque A minha síncope Principalmente de mão direita Ela tem muito mais De Bossa Nova Do que Do que Mas já é uma mistura disso De Bossa Nova Do que A escola que é do meu pai Que é uma escola Que eu sei também Alguma coisa dela Mas eu não sei o que ele sabe Entendeu? Ele viveu muito mais aquilo do que eu Ele desenvolveu muito mais Essa escola do que eu E ele passou pelo grande rio Que foi Jacob Exatamente A minha influência Foi aquela de sentar E que eu via Eu via muito E quando começou a tocar A história já era outra O mundo já era outra Quer dizer As diversas correntes Eram outras A vida através do rádio Da televisão Já era outra Completamente diferente Quando eu estava na flor da idade Sei que me tinhas amizade Sempre sorrias para mim Sinto Saudade daqueles beijos de outra hora Zombas por eu ter perdido a mocidade Não tardas em me dizer Que vais embora Quando Eu estava na flor da idade Sei que me tinhas amizade Sempre sorrias para mim Sinto Saudade daqueles beijos de outra hora Zombas por eu ter perdido a mocidade Não tardas em me dizer Que vais embora Eu faço tudo para não te ver contrariada Sempre soube te prezar Oh minha doce amada Não te dói a consciência Em eu ser sacrificada Será que tens coragem De me deixar abandonar Quando Eu estava na flor da idade Eu estava na flor da idade Sei que me tinhas amizade Sempre sorrias para mim Sinto Saudade daqueles beijos de outra hora Sombas por eu ter perdido a mocidade Não tardas em me dizer Que vais embora Sei que meia Puxa Sai Puxa Puxa In Quando Eu Com Música Vê se esquece, porque tudo no mundo acontece, e acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece, esquece nosso amor, vê se esquece, porque tudo na vida, acontece, e acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio, e o nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que já, ah, se eu pudesse, mas não posso, não devo fazer, isso não acontece. Acontece, esquece nosso amor, vê se esquece, porque tudo na vida acontece, e acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio, e o nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que já, ah, se eu pudesse, mas não posso, não devo fazer, isso não acontece. Se eu ainda pudesse fingir que já, ah, se eu pudesse, mas não posso, 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 não posso... É de teus olhos a luz Que ilumina e conduz minha nova ilusão É nos teus olhos que eu vejo O amor, o desejo do meu coração És uma estrela no céu Um poema na terra, um tesouro no mar És tanta felicidade Que nem a metade consigo exaltar Se um beija-flor descobrisse A doçura e a meguice Que teus lábios têm Jamais roçaria as asas brejeiras Por entre roseiras em jardim de ninguém Ó dona dos sonhos, ilusão concebi Surpresa que a vida me fez as mulheres Há no meu coração uma flor em butão Que abrirá se quiseres É de teus olhos a luz Que ilumina e conduz minha nova ilusão É nos teus olhos que eu vejo O amor, o desejo do meu coração És uma estrela no céu Um poema na terra, um tesouro no mar És tanta felicidade Que nem a metade consigo exaltar Se um beija-flor descobrisse A doçura e a meguice Que teus lábios têm Que teus lábios têm Jamais roçaria as asas brejeiras Por entre roseiras Por entre roseiras em jardim de ninguém Ó dona dos sonhos, ilusão concebida Surpresa que a vida me fez as mulheres Há no meu coração uma flor em butão Que abrirá se quiseres Eu sou assim, quem quiser gosta de mim Eu sou assim, eu sou assim, quem quiser gosta de mim Eu sou assim, meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim Eu sou assim, quem quiser gosta de mim Eu sou assim, eu sou assim, quem quiser gosta de mim Eu sou assim, meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim Eu sou assim, assim morrerei o dia José Paulinho, isso é agora da vida de artista, né? Então, que é uma coisa que permanentemente eu fico preocupado em que as pessoas nos vejam como trabalhadores, né? Como operários que realmente nós somos. Eu estava até em casa no outro dia e peguei um disco, 78 cotações, e vi lá uma música do Ismael Neto, dos cariocas, né? E do Antônio Maria, e a orquestração era do Antônio Carlos Jobim E a cantora era uma cantora que você gosta, porque você trabalhou com ela nos seis e meia Quem é? Violeta Cavalcante Vamos dar as piadinhas nela só Com licença da Bahia Vim fazer o meu leilão Nessa boa frequsinha De grande Arrumaria Doando o meu pregão Vou vender meu tabuleiro Na presença dos meus fãs Minha filha de Guiné Ai, meu pano da costa Os meus balangandãs Pela sandália da Baiana E pela saia da Baiana Pelo turbante da Baiana Pelos colares da Baiana Pois é engraçado Essa coisa do artista, né? Que eu fico pensando assim Na Violeta, por exemplo A Violeta é um moleque que podia estar na batalha, né? O moleque que está aí atual, cantando Tem um repertório fantástico E, de repente, ela é um pouco marginalizada pelo sistema Não porque ela queira Porque o sistema marginaliza o artista É verdade Então, o que acontece? Existe uma aposentadoria que precoce Que o sistema precocemente já afasta determinados artistas E quando, na verdade, ele tem uma relação com o público inimaginável É Aí eu acho o seguinte Eu acho que isso aí tem alguns enganos, né? O maior equívoco é o seguinte Quer dizer, tanto de... As pessoas que manipulam isso, né? Que estão por trás disso tudo Normalmente são pessoas ligadas à produção Diretamente à produção, né? E existe Isso é a minha maneira de ver, né? Existe um conceito errado Uma ideia errada De que... É... Um conceito errado de renovação Quer dizer, você, para renovar Para você fazer com que surjam valores novos Você tem que eliminar os outros Que horror! Olha que horror seria isso, né? Quer dizer, a música americana não teria O Billy Eckstein, que está com 71 anos Com a... Não, a orquestra do Guilherme não teria Não tocaria durante 40 anos A Bíblia Berta Hunter, que morreu com 89 A Sarah, que está com 60 e poucos anos de idade Imagina! Não eliminaram Pelo contrário, os novos grandes valores surgiram e vão surgir Porque é espaço para todos Claro, claro E deve ser assim E deve ser assim E quando você fala... E a arte tem que se renovar E a vida se renova Tudo... Tudo se renova e tudo, né? Agora, o Wilson Batista O que me deixa, agora, muito curioso É tudo que está renascendo em torno do mito O Wilson Batista Engraçado isso Quer dizer, não é... Quer dizer, tem um livro que está saindo Saiu agora, sobre a vida dele Um disco com a Joyce e o Roberto Silva, né? E, mas sobretudo, uma permanente adoração Que você tem pelo Wilson Me explica isso Isso há muitos anos, né? É O Wilson, para mim Ele... Eu não conheci o Wilson, não é? E sei de muitas pessoas Amigos, pessoas que conviveram com ele Que falaram muitas coisas dele, né? E falavam muito da vida dele A maneira dele de ser e tudo, né? Eu acho que... O que me fascina no Wilson É até... As coisas mais contraditórias Não só no trabalho dele Como também na vida dele Porque a gente fala muito das pessoas De uma maneira, assim Com a coerência que elas têm Em relação à vida Em relação a conceitos Que ela tem à vida e tudo O Wilson me parecia uma pessoa É... Aquilo que eu chamo, assim De o grande marginalizado mesmo Quer dizer, o grande marginal mesmo, né? Dentro da sociedade e da cultura Eu acho que o maior marginal A margem de tudo Isso é até um verso que eu tinha escrito ali A margem de tudo está a minha dor A margem, a maior É a minha dor Porque essa Ela tem que ficar comigo Quer dizer, é o ser mais solitário Eu acho que o maior Cara marginalizado O maior ser humano É aquele que está sozinho Com a sua dor Porque isso ele não pode Dividir com ninguém Vocês estão vendo aquele mulato calado Com um violão do lado Já matou um Já matou um Numa noite de sexta-feira Defendendo a sua companheira A polícia procura o matador Mas em Mangueira Não existe delator A polícia procura o matador Mas em Mangueira Não existe delator Me dou com ele É o Zé da Conceição O outro atirou primeiro Não houve traição Quando a lua sumiu Terminada a batucada Jazia um corpo no chão Mas ninguém sabe de nada Vocês estão vendo aquele mulato calar Com um violão do lado Já matou um Já matou um Numa noite de sexta-feira Defendendo a sua companheira A polícia procura o matador Mas em Mangueira Não existe delator A polícia procura o matador Mas em Mangueira Não existe delator A polícia procura o matador Mas em Mangueira Não existe delator Eu sou assim Quem quiser gosta de mim Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gosta de mim Eu sou assim Meu mundo é hoje Não existe amanhã pra mim Não existe amanhã pra mim Eu sou assim Assim morrerei um dia Não levarei arrependimento Nem o peso da hipocrisia Tenho pena Tenho pena daqueles Que se agacham até o chão Enganando-se mesmo Por dinheiro ou posição Nunca tomei parte Eu sou assim 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 Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim Por isso Eu sou assim 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 E quem quiser gostar de mim Eu sou assim, eu sou assim, quem quiser gostar de mim Eu sou assim, meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim Eu sou assim, quem quiser gostar de mim Eu sou assim, eu sou assim, quem quiser gostar de mim Eu sou assim, meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim Eu sou assim, assim morrerei o dia Eu acho que existe uma coisa verdadeira quando um artista qualquer, um desconhecido, um conhecido de tudo Quando ele cria alguma coisa, sabe? E eu acho que há uma coisa muito mais forte aí, que é difícil de você traduzir É difícil detectar, porque muitas vezes fogem a escolas, fogem a influências diretas O cara fica fazendo contas, fica procurando intervalos E aí vai na cadência ver porque que essa... e não explica absolutamente nada Existe uma outra coisa que passa pela emoção, passa pelo coração Passa pelo concreto também O coração também é isso, a emoção também é isso, né? E chega as pessoas E aí, as pessoas têm uma relação com isso Muito forte Aí você diz, pô, mas essa música Às vezes você tem até um certo... Um certo... Uma indisposição em relação a ela, você não gosta Mas a música tem uma força, faz um... Aí você, no fundo, você vai ver, passa tempo Aí você diz, pô, as pessoas sabem muito mais do que eu A música realmente é bonita pra caramba E eu estava dormindo E as grandes rupturas são feitas de baixo pra cima De repente, a Clementina foi uma ruptura com um conceito de voz bonita É De voz, não é? É Bem, bem, né? Bem vernizada A Clementina foi, de repente, na linhagem da Clementina Sim, das nossas pretas velhas De todas as nossas cantoras Que não chegaram ao disco, que nós não conhecemos A Clementina, na verdade O Ariel vai se considerar um negócio Porque ela é um elo perdido dentro da coisa antropológica, né? Quer dizer, é um elo que reconstituiu um momento da criação brasileira Como a Dona Ivana Hilara Que coisa emocionante foi ver você tocando um dia Vendo o momento de criação de você e a Dona Ivana Hilara Se conhecendo aqui no estúdio Se der no teu navio, leva mais um desencanto Se der no teu navio, leva mais um desencanto Ema no jovem, que vive na metano Ema no jovem, que vive na metano Se der no teu navio, leva mais um desencanto Ema no jovem, que vive na metano Se der no teu navio, leva mais um desencanto Ema no jovem, que vive na metano Ema no jovem, que vive na metano Ema no jovem, que vive na metano Se derroteu o ladrinho, leva a paz e desigual. Ei, Marujo, em que bebe na Oficina. Ei, Marujo, em que bebe na Oficina. Se derroteu o ladrinho, leva a paz e desigual. Se derroteu o ladrinho, leva a paz e desigual. Se derroteu o ladrinho, leva a paz e desigual. Ei, Marujo, em que bebe na Oficina. Ei, Marujo, em que bebe na Oficina. Me tome o sol e desigual. Portela, nisso tudo, como é que está no teu coração? Eu gosto muito de falar da Portela porque é a minha escola, do coração. Eu não gosto de falar das outras escolas, porque não só tem muito essa coisa da sustentabilidade, quer dizer, no fundo o sambista é um apaixonado pela sua escola. Às vezes ele está vendo uma coisa que está errada, ele briga lá dentro, cria um caso, não sei o quê, mas na hora de sair, na hora de falar da escola dele, é a melhor do mundo, é ela que está certa, não sei o quê. É mais ou menos aquilo que você fez no Carnaval, que você estava na arquibancada narrando lá o destino, e de repente não adianta, você se traiu. E na hora que passou a Portela... A Portela estava deslumbrante, eu tive até depois a oportunidade de escrever sobre isso e tudo. Mas aí eu acho o seguinte, eu acho que as escolas, elas têm as diretorias, os diretores, eles têm que ter consciência, tomar consciência de que as escolas, uma escola, por exemplo, como a Portela, ela tem uma história fantástica, que é uma coisa muito... não é só... é uma história bonita, sabe? É uma grande história, entendeu? O que você não pode jogar isso pela janela. Ah, mas é que eu digo assim, então, esse ponto de vista é que eu realmente... Por uma razão simples, Hermínio. Hoje em dia, os estudiosos, as pessoas mais, sabe, que vivem fuçando, que vivem tentando explicar as coisas, que vivem tentando encontrar as coisas, achar a sua própria cara, sabe, o que elas fazem? Elas vão reescrever a história, quer dizer, reescrever de que forma? Elas vão tentar... Estão fazendo um levantamento sobre a verdadeira história. Entendeu? E até que ponto isso fez com que as pessoas se tornassem o que elas são hoje? Mas é um elo, Paulinho. Esse elo que você fala... Tem um elo que a própria história já estabeleceu. Quer dizer, o elo que une a Portela de ontem e a Portela de hoje são dois Paulos. Um Paulinho da Viola e outro Paulo da Portela. São dois momentos de reflexão sobre a comunidade que elas habitaram. É preservar os valores, mas de uma forma dinâmica, evidentemente, mas sem perder a dignidade. Perder a dignidade jamais. É um samba do Candeia. Um samba que eu vi o Candeia cantar muitas vezes. E eu não sei nem se samba foi gravado. Quando a Portela passou A plateia vibrou de emoção Suas pastoras vaidosas Defenderam orgulhosas o seu pavilhão Portela A luta é teu ideal O que se passou, passou Ninguém pode brever Teu destino é lutar e vencer Oh, minha Portela Por te darei minha vida Oh, Portela querida Tem a Portela também de Zequete História da velha jaqueira da Portela Quem é que não se lembra da jaqueira? Da jaqueira da Portela Velha jaqueira amiga e companheira Eu sinto saudades dela Guardei algumas folhas pra recordação Ninguém fez, mas eu fiz a minha oração Na hora do seu sacrifício eu penei Ninguém me viu chorar, mas juro que chorei Acompanhou as nossas glórias Nossas vitórias em idos carnavais Eu quero morrer sambando assim que nem ela Minha fiel jaqueira saudosa Acompanhei que caiu pra defender nossas cores Hoje nossa estrada só tem flores Lá, 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 Lá Se tu fores na portela, tu me encontrarás Alegria, tudo de bom amor Ouvirás as nossas poesias E um turbilhão de melodia Desaparece as tuas mágoas, linda flor Ora vem comigo, amor Desaparece as tuas mágoas, linda flor Ora vem comigo, amor Se tu fores na portela, aonde é beleza ser luz Tem uma bandeira azul e branca que representa o esmaldo cru Tudo na portela, aonde é beleza ser luz Desaparece as tuas mágoas, linda flor Se tu fores na portela, tu me encontrarás Alegria, tudo de bom amor Portela de Monarco Este samba, quando eu cheguei na portela Ele estava sendo lançado Já fazia o maior sucesso ao sentir da rapaziada Portela Eu às vezes meditando Acabo até chorando E nem posso me lembrar Em teus livros tem Tantas páginas velas Se for falar da portela Hoje eu não vou terminar A mangueira de cartona Velhos tempos de apogeu O Estácio de Ismael Dizendo que o samba era seu Em Oswaldo Cruz Bem perto de Madureira Todos só falavam Paulo, Benjamim de Oliveira Paulo e Cláudio Anou Quando chegavam na roda do samba Todos corriam pra ver Araraia, pra ver Se não me falha a memória O livro da nossa história Tem conquistas a valer Juro que nem posso me lembrar Se for falar da portela Hoje eu não vou terminar Se for falar da portela Hoje eu não vou terminar A minha portela Se um dia Meu coração for consultar Para saber se andou errado Será difícil negar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos Ficou, ficou Só um amor pode apagar A marca dos meus desenganos Ficou, ficou Só um amor pode apagar Porém, porém Porém, ai, porém Há um caso diferente Que marcou no breve tempo Meu coração para sempre Era dia de cada manhã Eu carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não iria Entra no seu Portela Portela Um dia um portelense Cheio de vaidade Disse que vitória Para a porta Ela é banalidade Mas tarde outro dizia Mesmo derrotado Cantaremos com alegria Ganhar todo mundo sabe Sorrir e sente prazer Mas o bonito é saber Perder Ganhar todo mundo sabe Sorrir e sente prazer Sorrir e sente prazer Mas o bonito é saber Perder Tem outra do Chico Santana também Portela 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 é um batalhão Essa melodia Igual uma banda de clarim Tocando assim Tem outra portela Tem outra portela também Portela Outra portela Dezequedra Teus cavaquinhos Teus cavaquinhos Teus bandeiros E as tuas cuicas Teus tamborixos Chucalhos São uma tentação São uma tentação Quem é que vem lá É o povo quem diz Vem a Portela A Portela feliz Com uma velha guarda Que é uma tradição Sua juventude Vem feliz a cantar Um samba natural de Oswaldo Brusque e sem vaidade Sempre deixa uma saudade Portela Do Paulo e do Cláudio E de outros saudosos Sambistas Que Deus do céu já levou Portela querida Não se humilha ninguém A todos quer muito bem Seu negócio é sambar Eu falo assim porque sou Um dos poetas de lá Lararaiá Lararará 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 É, como diz o monarco, né? Se eu for falar na Portela Hoje eu não vou terminar Uma mulher do povo Ela de repente Ela se torna em baixa atriz Da sua terra Ela cheira Queijo coalha Coentro Ela vem recendendo A carne de sol A freva A maracatu Então eu gostaria Paulinho de dedicar Esse programa A essa mulher extraordinária Que nós amamos Que é essa namorada infiel Porque na verdade Todo mundo a adora Entendeu? Então Você, eu, Afonsinho, Caetano, Gil Vamos dedicar aqui a esse programa Bom, ela é namorada de muita gente Mas é É só musa Minha musa Minha mãe Dedé Aureliano Dedé Aureliano Quero viver como passarinho Cantar o ar sem direção Quando eu, afrontar o ar sem direção Minha vontade É um samba do chatinho É um samba do chatinho Grande compositor da bordela Não, eu não quero prisão Para o meu coração Eu não, eu não quero Será Bem triste o meu fim Se eu não conseguir Levar minha vida assim Eu quero viver Quero viver como passarinho Cantar o meu fim Cantar o ar sem direção Quando eu, afrontar o meu fim Quando eu quiser construir um ninho Minha vontade